Amém! Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Evangelho de São Marcos, capítulo 11. Evangelho de São Marcos Evangelho de São Marcos, capítulo 11. princípio, rapidamente, e a minha mulher não se encolhe porque vai ser mesmo rapidamente, é quando eu digo que vou falar pouco tempo, ela encolhe-se, diz que normalmente é quando eu falo mais, mas não, hoje vai ser rapidamente, vou colocar um princípio na vida desta igreja, de cada um de vós, que seguramente já todos sabem, mas nunca é demais nós relembrarmos princípios que garantam a vitória para nós, e em Marcos capítulo 11, diz assim a palavra de Deus, no verso 15, aliás eu vou ler a princípio A no versículo 12, diz assim, no dia seguinte quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa, aproximando-se dela, não achou-se não folhas, porque não era o tempo dos figos, então ele disse à figueira, nunca jamais alguém coma fruto de ti, e os discípulos ouviram isto, ao chegarem a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os demónios, desculpe, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que alguém carregasse qualquer mercadoria pelo templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a fizestes covil de ladrões, os escribas e os principais sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam a ocasião para matá-lo, pois o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina, que ainda tarde saíram da cidade, e passando-lhes pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou, ao que Jesus respondeu, tendo fé em Deus. Em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, e lhes será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes, e será vosso. Amém. Em verdade vos digo, verso 23, que se alguém disser, diga lá comigo, disser, mais uma vez diga comigo, disser, a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se farás, diga comigo, o que diz, mais uma vez, o que diz, lhes será feito. Amém. Todos nós sabemos na nossa vida que nós temos situações e montanhas que se nos deparam. E rapidamente quando nós falamos de uma montanha, normalmente nós falamos de algo que parece intransponível, algo que parece ser permanente, é uma montanha, não é um morrozinho. Eu e seguramente os irmãos, quando éramos garotos, víamos aqueles morrozinhos das formigas, que as formigas faziam, e nós desfazíamos aquilo com um pontapézito. Fazíamos assim, e aquilo ficava desfeito. Até dava um certo prazer, nós desmancharmos lá o morrozito, a montanhazinha, né, lá, aquilo que as formigas faziam. Mas quando nós estamos a falar de uma montanha, nós não estamos a falar de um morrozito desse, nós estamos a falar de uma montanha. E as montanhas parecem ser permanentes. Parece que estão ali para ficar. São inamovíveis. Estão ali. Mas Jesus, quando ele estava a dar este princípio, ele deu um princípio extraordinário para que nós utilizemos e coloquemos em prática para que aquilo que parece que não se move na nossa vida, aquilo que parece que é permanente em nossa vida, nós tínhamos autoridade para falar, para falar a essa montanha, sabendo que ela deixa de ser permanente. Seguramente todos nós somos homens e mulheres de oração, e a casa do Senhor é chamada casa de oração. E nós temos que preservar a casa de oração. Jesus disse, não sabeis vós, que a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Nós somos a casa de Deus. Eu vou repetir, nós somos a casa de Deus. E quando nós damos lugar a muitas coisas na nossa vida que roubam a nossa intimidade de Deus, nós fazemos da casa de Deus que somos nós, um covil de ladrões. E é o diabo que rouba. É o diabo que é o ladrão por excelência. Ele rouba a intimidade, ele rouba a fé, ele rouba a comunhão, ele rouba o prazer, ele rouba o gozo. Por isso é que há muitos cristãos nos dias de hoje que quando se aproximam de Deus, aproximam-se derrotados, sem gozo, sem ânimo. Por quê? Porque fizeram da casa do Senhor, que é casa de oração, covil de ladrões. Mas glória a Deus, porque isso não é para ser permanente. Isso não é para ficar na sua vida. A casa de oração nos dias de hoje, na vida de muitas pessoas, é uma casa de depressão, é uma casa de angústia, é uma casa de derrota, é uma casa de fracasso, é uma casa de abatimento, é uma casa de tristeza, é uma casa de desconfiança, é uma casa de total abatimento. São cristãos, vêm à igreja, estão na igreja, comungam com outros cristãos, ouvem boa música, leem a Bíblia, ouça bem, ouça, fazem aquilo que sabem que têm que fazer, mas a sua casa está em derrota. Porque fizeram da casa de oração, covil de ladrões. E deixe-me dizer, para se mudar essa situação, ouça com ouvidos de ouvido, por favor, para mudar essa situação. Não é só recebermos a palavra de Deus, não é só orarmos, não é só termos boa música, não é só ter um bom ambiente, porque nós podemos ter tudo isso, e tudo isso é importante, e continuar na mesma. Há coisas na nossa vida que não se resolvem com oração. E eu espero que ouçam bem, para não fazer confusão, para depois não dizer aquilo que o pastor Paulo não disse. Eu estou a dizer que há coisas na nossa vida que não se resolvem com oração. A oração aproxima-nos de Deus. A oração é relacionamento com Deus. A oração é apresentar a Deus até as nossas incapacidades. Mas quando nós estamos no lugar onde Deus está, Deus traz a nós os seus princípios, a sua capacidade, e a sua autoridade, e a sua fé. E a fé de Deus liberta-se, não pela oração, a fé de Deus liberta-se, não por escutar as Escrituras, a fé de Deus liberta-se, não por ter um bom ambiente no louvor e na adoração, a fé de Deus liberta-se quando falamos. E perderam o amém. É quando falamos. Nós podemos estar num ambiente extraordinário, mas estar deprimidos, mas o ambiente é tão extraordinário, e nós ficamos tão abençoados por estar nesse ambiente, que quando saímos desse ambiente, eu estou tão abençoado, mas continuamos na mesma. Porque nós não aplicamos o princípio que nos liberta. A oração é importante, o louvor é importante, a leitura da Bíblia é importante, escutar a Bíblia é importante, angariamos fé com isso, mas depois nós necessitamos aplicar o princípio de autoridade que Deus nos deu para nós alcançarmos a vitória e derrubarmos essa montanha que está diante de nós. Tendo fé em Deus. Jesus mostrou aos discípulos com um episódio simples. Ele teve fome. Ele vê a figueira. A figueira tem folhas. E Jesus vai para comer um fruto. A figueira não tem fruto. E o que é que Jesus fez? Falou. Ele não orou para o milagre? Ele não orou para que a figueira tivesse um fruto? Ele não orou para... Será que Ele não podia criar um fruto ali na hora? Falem comigo. Podia ou não? Seguramente podia. Eu não sei como. Assim como eu também não sei quando os discípulos estavam a pescar e quando chegaram à terra, Jesus tinha lá pão quente e peixe grelhadinho para eles. Os irmãos sabem como foi? Eu não sei. Eu posso imaginar. Se Ele é o Criador do Maná, que descia diariamente para alimentar a multidão do seu povo, Ele também podia criar pão para alimentar aqueles doze. Falou? Eu não sei. Não vale a pena nós divagarmos sobre isso. Mas o que eu sei é que Ele era um grande cozinheiro. Quando eles chegaram, eles tinham peixe engrelhado e pão quente. E fica quentinho, não é? Pão quentinho. Estaladíssimo. Foi daí que os portugueses inventaram uma broa com sardinha. Já estou com fome. Deve ser por causa disso. Bem, mas não vamos divagar. Então, Jesus falou à figueira. Ele não orou. Ele não disse, figueira, dá-me um figo. Aparece um figo porque eu tenho fome. Não. Ele falou à figueira. Ninguém coma mais fruto do que. E sabe uma coisa? Aparentemente, nada aconteceu. Os discípulos viram Jesus dizer aquilo e pensaram, desta vez não funcionou. Eles foram à cidade. Jesus fez o que tinha a fazer na cidade. Repreendeu as pessoas que tinham mudado o tempo num lugar de venda. Mas quando voltavam no dia seguinte pela manhã, Pedro, ó, a figueira cegou. Mestre, mestre, mestre. A figueira para a qual tu falaste e que tu amaldiçoaste está seca. E Jesus diz, tendo fé em Deus, tendo o mesmo tipo de fé de Deus, tendo o mesmo tipo de fé que eu tenho, e quando surgir uma montanha na vossa vida, falem a essa montanha. Jesus não mandou orar, Jesus não mandou pedir, e muitas vezes nós gastamos as nossas energias a orar e a pedir a Deus, para Deus fazer aquilo que Ele nos disse a nós para fazermos. fala à tua montanha nesta manhã. Qual é a tua montanha hoje? Qual é o problema que estás a atravessar no dia de hoje? Qual é a prisão? Qual é o vício? O que é que te amarra ano após ano? Ano após ano? Estás cansado de viver essa situação? Eu estou cansado de viver algumas situações. Seguramente o irmão está cansado de viver algumas situações. Deixe-me dizer, hoje é o dia de mudança. Fala! Põe Deus em ação. Põe os exércitos de Deus a funcionar em teu favor nesta manhã. Fala para essa montanha. Fala para essa doença. Fala para essa depressão. Fala para essa escassez. Fala para essa pobreza. Fala para a miséria. Fala para a dor. Fala para a angústia. Fala para a tristeza. Fala para a derrota. Fala para o problema familiar. Fala para o problema conjugal. Fala nesta manhã. E quando falas, deixa Deus entrar em ação. Deus irá colocar os anjos em teu benefício. Nesta manhã, se o teu problema é financeiro, chama o dinheiro. Dinheiro vem. Chama. Negócios venham. Promoções venham. Melhores salários venham. E para que tenhas um melhor salário, se calhar Deus tem que abençoar primeiramente o teu patrão ou dar uma nova perspectiva ao teu patrão. Então diz que o meu patrão tenha uma perspectiva correta. Porque alguns só pensam sugar, sugar, sugar. Mas nós podemos exercer influência na vida deles. Hoje é dia para nós falarmos à nossa montanha. Eu disse aqui na sexta-feira e vou repetir-me aqui nesta manhã. A Bíblia começa dizendo que no princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia e a escuridão cobria. E o Espírito de Deus pairava. O Espírito de Deus estava lá. O Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. O Espírito de Deus é Deus. Deus estava presente naquela amálgama que existia de escuridão de trevas sem forma vazia. Deus estava presente. Diga comigo Deus estava presente. A sua presença a sua grandeza a sua capacidade a sua criatividade ouça a sua glória a sua majestade Deus estava presente no meio daquilo. Mas nada se alterou. até o momento em que Deus disse haja luz e assim foi. Uau! Quando Deus falou algo se alterou. Nesta manhã meu irmão saiba isto Deus está em si Deus vive em si a sua graça está em si o seu poder está em si Cristo Cristo está em si a palavra de Cristo está em si transborda de si o irmão fala a palavra o irmão crê a palavra hoje está em si está em si Deus está em si mas nesta manhã se há uma amarra na sua vida essa amarra desaparecerá no momento em que o irmão fala morte sai doença sai miséria sai angústia sai pobreza sai esquece sai uau! Fala nesta manhã e se crê se fará aquilo que diz este é o dia de mudança na nossa vida eu estou a preparar uma mensagem para o agora de Deus baseado lá no milagre de Jesus encanado a Galileia quando o chefe disse tu guardaste até agora o melhor dia hoje nós vivemos o agora de Deus eu não vou falar isso estou preparado mas saiba que hoje é o dia do irmão se levantar ousadamente e fale já orou o tempo suficiente e eu volto a dizer por favor entendam-me não estou a falar contra a oração não estou a falar contra o louvor não estou a falar contra a adoração não estou a falar contra termos um ambiente extraordinário na presença de Deus isso é imprescindível na nossa vida estou a falar de um princípio que muda aquilo que o tem amarrado durante tanto tempo fale não deixe de falar não deixe de falar no momento em que fale comece a agradecer eu sou rico eu sou abençoado eu sou amado eu sou o melhor de Deus eu tenho a capacidade de Deus eu tenho criatividade comece a falar e a agradecer e os anjos de Deus começam a entrar em ação em seu benefício e a montanha que parecia intransponível estava inamovível na sua vida há anos vai desaparecer o que o irmão falou o irmão creu o irmão tem aquilo que diz deixe de olhar para as circunstâncias deixe de olhar para os problemas deixe de olhar para as dificuldades sabe nesta manhã nós estamos aqui nesta sala comido treze pessoas nós podemos sair daqui e dizer uau hoje já tivemos treze pessoas no culto ou nós podemos sair daqui a dizer glória a Deus que Deus está a trazer o maior crescimento sobrenatural à vida desta comunidade nós é que escolhemos nós é que escolhemos nós não negamos o que existe mas nós escolhemos aquilo que queremos nós falamos o que queremos e nós escolhemos o que queremos diga-me queri por isso falei diga mais uma vez queri por isso falei a palavra que sai da nossa boca é uma palavra de encorajamento é uma palavra de ânimo é uma palavra de exaltação é uma palavra de renovação é uma palavra de encorajamento que a palavra que sai da sua boca ouça a palavra que sai da sua boca verdadeiramente manifesta a sua identificação com Cristo Jesus pense um pouco nisto e eu vou terminar com este pensamento quando Pedro foi acusado de estar com Jesus antes de negar Jesus as pessoas chegaram ao pé dele e disseram-lhe tu também és um deles porque tu falas da mesma maneira não se preocuparam se ele fazia milagres da mesma maneira não se preocupavam com nada disso tu falas da mesma maneira que as pessoas ao nosso redor nos identifiquem porque nós falamos como ele fala retende firme a mesma confissão de fé diariamente quando se levanta declara eu sou abençoado eu estou por cima não por baixo eu estou por cabeça não por cauda eu sou abençoado no meio dos colegas eu sou abençoado eu tenho favor eu tenho poder de Deus diante de Deus e favor diante dos homens aleluia diariamente levanto-se ousadamente dinheiro vem anjos de Deus percorram o mundo e tragam à minha vida a colheita que é da vida de toda a boa semente que eu já plantei eu não sei quanto a vós mas eu tenho milhares de sementes que ainda estou à espera de colheita e chega chega toda a semente que eu plantei é para ter um retorno mil vezes mais posso aqui abrir o meu coração convosco estou estou a declarar a Deus as finanças que vêm à minha vida são de tal forma de tal grandeza que eu já não sei o que fazer a não ser distribuir 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 e desde alguns dias esta parte eu declaro eu sou o milagre na vida de alguém há pessoas que precisam de milagres nós somos esse milagre nós somos essa resposta nós somos a colheita na vida de alguém levante-se e declare isso ah o que eu tenho já é suficiente para mim muitos cristãos dizem isso o que eu tenho já é suficiente para mim eu já fui abençoado já tenho o suficiente para mim e para a minha casa até eu morrer pensamento diabólico se aquilo que tem é suficiente para si o plano e o propósito de Deus é abençoar-te para tu seres uma bênção não fique estagnado no propósito de Deus não feche o plano de Deus para a sua vida se o que tem é suficiente para si dê graças a Deus e começa a dar começa a dar começa a dar começa a cumprir e a preencher o propósito divino na sua vida fale declare bênção fale a montanha fale o problema pode ser qualquer sorte de doença qualquer sorte de doença em vez de chamar é o tempo da gripe agora tenho que preparar porque a gripe está a chegar não diga eu estou preparado para enfrentar o que quer que seja e qualquer vírus que toca no meu corpo morre 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 porque o meu corpo está cheio da sua vida as dores desaparecem as angústias desaparecem uau noite sem dormir isso desaparece a menos que seja para estar em comunhão com Deus isso é uma noite abençoada as noites de insónia não são para estar na nossa vida declare nesta manhã falca a sua montanha cada um de nós sabe qual é a sua montanha eu sei que sei que sei que todos nós temos montanhas então fala ordene essa montanha sai daqui e vai para o meio do mar amém eu disse que ia terminar não disse? eu vou terminar diga comigo a verdade que me liberta não é aquela que eu sei na cabeça é aquela que eu coloco em prática conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nesta manhã nós sabemos a verdade nós oramos nós temos comunhão com Deus nós estamos em intimidade com Deus nós louvamos nós adoramos nós temos os céus abertos para nós mas aplicamos o princípio que Jesus mandou aplicar fala a montanha não é falar da montanha não é falar dos problemas não é saber tudo a respeito dos problemas há pessoas que quando têm uma enfermidade sabem tudo a respeito dessa enfermidade sabem dos medicamentos sabem aquilo que este medicamento faz bem a isto mas faz mal àquilo sabem tudo eles são verdadeiros farmacêuticos nesta manhã não fale não fale do seu problema não fale da sua montanha fale contra a montanha e fale aquilo que Deus diz tu és abençoado oh tu és profundamente amado nós somos amados nesta manhã nós somos prósperos nós somos favorecidos favorecidos por Deus como está escrito nós temos o poder diante de Deus e temos o favor diante dos homens porquê? porque aprendemos a falar à montanha e quando falamos à montanha melhores salários melhores empregos melhores oportunidades ouça serão tantas que nós teremos dificuldade em aceitar e em saber qual é melhor e aí nós oramos depois de falar nós temos é e agora senhor ajuda-me dá-me direção dá-me sabedoria e quando oramos Deus dá-me sabedoria e direção para nós aceitarmos aquilo que é devido a nós amém pois vem bem tchau tchau Obrigado.